Bem cá, você sabe o que é uma proposição? Fica até o final desse vídeo que você vai aprender. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, eu ajudo os meus alunos a superarem os seus bloqueios e gabaritarem matemática e raciocínio lógico nos concursos. Mas antes de começarmos aqui a nossa aulinha, faz uma coisa, né? Já deixa aí o seu likezinho e ative as notificações, o famoso sininho, né? Inscreva-se em nosso canal, obviamente, e ative as notificações, o famoso sininho, porque sempre que entrar um vídeo aqui no nosso canal, você será avisado. Legal? Recadinho dado, agora sim, caneta e papel na mão e simbora! Vamos aprender essa bagaça. Tá aí na telinha. E sem quiri-quiri corococó, vamos que vamos. Tá aí, ó. Proposições simples. Vamos lá, aulinha de milhões, hein? O que seria uma proposição simples? Já está tudo aí mastigadinho para você, ó. São declarações afirmativas ou negativas de sentido completo, composta por um sujeito e um predicado, que pode ser ou verdadeira ou falsa, mas nunca ambas. Então, qual o recado aqui que eu estou passando, né? Que eu quero passar aqui para você. Que para ser proposição, ou é verdadeiro ou falso. Não pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, coloquei aqui alguns exemplos, tá? Vamos lá. Renato é Vascaíno, Marcos é flamenguista e Rodrigo não é inteligente. Então, essas três declarações que eu coloquei aqui como exemplo, elas são declarações. Por quê? Com certeza, por mais que você não conheça essas pessoas, essas declarações possuem valor de julgamento. Elas têm sentido completo, elas possuem um sujeito e predicado e podem ser julgadas, né? Quando eu falo ser julgadas, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Elas podem ser ou verdadeiras ou falsas, mas nunca ambas ao mesmo tempo. Por isso que essas três declarações, por isso que essas três frases, são consideradas o quê? Proposições. Por isso que elas são consideradas proposições lógicas, porque elas possuem valor de julgamento. Elas possuem sentido completo, um sujeito e um predicado, e elas possuem valor de julgamento. Mas essa análise, se você for levar por esse lado da definição, para resolver as questões, fazer nessa análise, você pode se enrolar. Então, qual é o bizu? Agora eu estou olhando para a questão. Aqui é assim, a aula é sempre direcionada para as questões. São aulas objetivas. Então, visando aqui a questão, qual é o bizu? O que é importante você saber? O que não é proposição? Não são proposições. Esse é o bizu? Além da definição, o importante é você saber isso daqui. Não são proposições lógicas. Será que toda frase pode ser considerada uma proposição? Então, está aqui. Não são proposições lógicas. Frases exclamativas, interrogativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos, sentenças abertas, e paradoxo. De repente, surgiu uma dúvida aqui, na sentença aberta e no paradoxo. Então, o que seria uma sentença aberta? Vamos lá, de uma forma bem simples, e bem objetiva. São frases indeterminadas. Podemos dizer que sentenças abertas são frases indeterminadas. São frases indeterminadas. Não temos, de forma clara, na frase, o autor da ação. Então, é mais ou menos isso que eu falei. São frases indeterminadas e não temos ali o autor da ação. Exemplo. Ele é professor. Ele quem? Gerou uma indeterminação. Então, é uma sentença aberta. Outro exemplo. Ela é médica. Bom, ela quem? Gerou uma indeterminação. Então, quando não temos na frase, de forma clara, o autor ou a autora da ação, estamos diante de uma sentença aberta. Agora, o que seria um paradoxo? Paradoxo, nada mais é, que frases contraditórias. Exemplos, né? Estou, estou dormindo acordado. Pô, que maluquice é essa, Marcão? Estou dormindo acordado? Então, são frases, o quê? Contraditórias. Outro exemplo. Já estou cheio de me sentir vazio. Então, toda frase contraditória, frases contraditórias são o quê? Paradoxos. Legal? Então, o importante aqui, para resolver as questões, é você decorar isso daqui, você memorizar isso daqui. Não são proposições. Frases exclamativas, interrogativas, verbos no imperativo, declarações sem verbos, sentenças abertas e paradoxos. E vamos patentear isso daqui como macete, né? Para detonar as questões, vamos patentear isso daqui como macete do não. É isso daí, macete do não. Beleza? Macete do não. Não é proposição. Macete do não. Vamos lá. Na prática, como é que funciona isso? Está aqui, questãozinha na tela. Vamos lá. Treino duro, jogo fácil. Vamos lá. Está aqui, ó. Sebrasp 2024. Érica, vocês estão felizes ou tristes? Jorge, eu sou feliz, mas estou triste. Luana, eu estou alegre, mas sou infeliz. Carla, que triste, Luana. Exclamação. Considerando os aspectos da lógica sentencial presente no diálogo, né? Está triste, ser feliz. Sejam negações de estar alegre, ser feliz. Paraná, julgue o próximo item. Agora, presta atenção no item. Olha, faz o gol e me abraça. A frase dita por Carla é uma proposição simples? É assim que cai na prova. Vamos lá. Vamos analisar a frase dita por Carla. Que triste, Luana. E aí? Que triste, Luana. Exclamação. Então, a frase dita por Carla é uma proposição simples? Não. Vou usar aqui o macete do não. Não. Por quê? Por que não é uma proposição simples? Porque é uma frase o quê? Exclamativa. Então, por ser uma frase exclamativa, não constitui proposição. Então, esse item na nossa prova estaria certo ou errado? Pô, Marcão. Estaria errado. Simples assim. Então, o bizu, para você não errar as questões, para você detonar as questões, é você memorizar. Macete do não. Não é proposição. Então, é isso aí, família. Finalizamos aqui o conteúdo. Gostaram? O mais importante é isso. Gostaram? Então, faz uma coisa. Coloca aqui nos comentários. Aprendi. Para o tio Marcão ter a certeza, que você gostou e aprendeu o conteúdo de verdade. E se você quer o nosso acompanhamento de forma mais detalhada, para decolar, se você quer um acompanhamento de verdade, do básico ao avançado, de uma forma mais detalhada, vou deixar aqui fixado, nos comentários, o link do meu curso completo. Beleza? Se você quer decolar, se você quer decolar, quer um acompanhamento mais detalhado, vou deixar aqui fixado o link do meu curso completo. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Está aqui para passar. Estamos juntos, família. Um abraço. Valeu.